Oi, pessoal! Mais um vídeo do canal Tudo Pra Você. E aqui em São Paulo tá muito calor, muito, muito calor. E eu comprei esse sorvetinho aqui pra gente tomar agora à tarde. É o novo Kibom Sundae Chocolate. É calda mais sorvete. Olha que delícia! E eu não conhecia. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, vem bastante calda, ó. É sundae, ó. Tá vendo? Vem bastante calda. E eu paguei R$22,00, né, no mercado. Vende também nas padarias aí. Então, eu não sei qual é o valor na padaria, mas no mercado eu paguei R$22,00. E bora experimentar pra ver se é bom. Sundae é tudo de bom, né? Vem aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem bastante calda. Vem ver se dá pra poder tirar aqui outra colher ou com... Tá duro. Vou esperar um pouquinho e aí eu já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Já deu uma amolecidinha aqui. Vamos colocar pra gente experimentar. Pra ver se é bom. Vem bastante. Ó, vem uma caldinha. É a calda? É meia durinha. Ó, olha que delícia. Bem cremoso. Vamos colocar aqui pra gente ver se é bom mesmo, né? Como é a primeira vez que a gente tá experimentando. Deixa eu dar aqui pra Bu. Bu, experimenta. Vou colocar pra você, Ru. Tá. Aí, experimenta bem aí. Ver se é bom pra mim falar aqui pro pessoal. Também vou experimentar o meu. É sundae. Tem gostinho de sundae? Tenho. Muito bom. Bom? Ó, pessoal. Vem uma... Um chocolatinho aqui, ó. Ó. Durinho, ó. Tá vendo? Não sei porque também se é... Ó, Ru. Vê se é bom. Vamos ver. Hum. Bom? Uma delícia. Bem cremoso, né? É. Ó, pessoal. Ó. Vem uma caldinha de sundae. Ela é meia... Hum. Hum. Vamos aqui, experimentar. Com a casquinha. Hum. Bom, hein? Bom, né? Uhum. Nota 10. Uma delícia. Bom, Ju? Uhum. Muito bom. Hum. Cremoso. Ah, e não é tão doce. É bem... Bem... Puxadinho pro amargo. Hum. Muito bom. Vale a pena comprar, hein? Hum. Delícia. Muito bom. Ó. Eu aqui, a boca cheia, pessoal. Ó. Que bom sundae. Chocolate. Ó. Tem de chocolate e tem baunilha com chocolate. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos. Pra chegar aí pra vocês fresquinho. E é... E é um prazer ter vocês aqui comigo. A cada dia. É... A gente testando aí os... Os produtinhos aqui de casa que eu compro pra vocês. Pra ver se vale a pena, né, pessoal? É. Pra gente comprar. E não tá no preço... Não. E nesse calor, né? O sorvetinho vai muito bem. Então tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau. Vou ficar aqui com o meu sorvetinho. Nesse calor.